Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que bem. Sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Deusas Instagram Biografia. Este é um canal dedicado às mulheres mais lindas e gatas do Instagram e às digitais influencers. As digitais influencers são as pessoas que estão na moda hoje. Elas têm muitos seguidores nas mídias sociais e tudo o que elas fazem vira motivo para influenciar outras pessoas. E com tanta fama e tantos seguidores, elas acabam realmente fechando grandes parcerias e até ajudando as pessoas, indicando negócios, produtos. Então são pessoas influencers. É um novo emprego que está ocorrendo aí no mundo e ajudando muitas pessoas a crescer dentro das mídias sociais. E hoje vamos falar de uma loira, uma loira maravilhosa, pensa numa loira bonita, inteligente, que é a Laís Gabriele. Hoje vamos falar da Laís Gabriele. Ela nasceu em 1992, dia 3 de janeiro no Brasil. Hoje ela tem 30 anos de idade. Ela é do signo de Capricórnio. Ela é uma personal trainer que acumulou mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. Laís, como você é famosa menina, parabéns! Ela é uma empresária também, tá bom pessoal? Ela é proprietária da ópera e clínica Gabriele em São Paulo. Ela é uma fitness influencer. Ela é extremamente malhada, é uma gata muito malhada, muito linda. As fotos dela giram o mundo todo. Ela tem inclusive biografias no Google de outros países, de outras pessoas falando dela. Realmente é uma mulher fantástica, linda, maravilhosa e perfeita. O gatinho tá te mandando um beijo, Laís! Laís Gabriel, um super beijinho! Ela se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bom pessoal? E ela é uma ex-ginasta, tá? O nome da mãe dela chama-se Maristela, tá bom pessoal? E aqui eu vou deixar também o link na descrição, o link do site dela, da clínica dela, tá? Quem quiser conhecer ela, se tratar na clínica dela. Vai lá e conhece, depois vocês me contam aí. E ela realmente é uma mulher fantástica e eu desejo tudo de bom pra vocês. Pessoal, um grande beijo! Espero que tenham gostado dessa pequena biografia da Laís Gabriele, uma gatíssima do Instagram, essa loira fantástica, maravilhosa! Um beijo pra todos vocês e um beijinho do gatinho, um beijo especial para Laís Gabriele! Um beijo, Laís! Falou, pessoal! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau!